Festas e Eventos TV é um oferecimento de Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul Pronto atendimento com cardiologista 24 horas Economia criativa, tecnologia, inovação, gerência de negócios, sustentabilidade e iniciativas para o desenvolvimento local O Fórum Regional de Desenvolvimento e Inovação que aconteceu em Bonito aproxima órgãos públicos, instituições e empresários para debater esse e muitos outros assuntos de interesses atuais O Fórum Regional de Desenvolvimento e Inovação aconteceu em Bonito O prefeito do município, Leonel Brito, percebe o evento como uma boa oportunidade para ampliar o conhecimento da população Uma honra, nós estamos felizes pelo Sistema S ter escolhido Bonito para sediar esse Fórum Regional De suma importância a integração das prefeituras, do poder público com o Sistema S E os empreendedores, o desenvolvimento da nossa cidade as pequenas cidades do interior de Mato Grosso do Sul se faz através dos pequenos negócios Nós precisamos fazer com que os recursos fiquem aqui que a prestação de serviços das prefeituras sejam feitas com os empreendedores locais principalmente através das microempresas individuais E isso, esse fórum nos orgulha, nos dá mais responsabilidade E nós estamos aqui em Bonito para bem receber É a nossa obrigação, é a nossa vocação e queremos sempre fazer isso cada vez melhor Os participantes puderam conhecer melhor o trabalho realizado pelo Sistema S Com algumas soluções e benefícios para as empresas Este foi o sexto fórum realizado este ano em Mato Grosso do Sul Nós fizemos aí de março até agora, passando por Corumbá, Naviraí, São Gabriel, Dourados, Três Lagoas Agora aqui em Bonito, para que nós possamos discutir o desenvolvimento Nós estamos discutindo com os prefeitos, com a sociedade E aí, do primeiro para cá, nós tivemos uma evolução de participação de prefeitos Nós tivemos uma evolução de participação da sociedade Essa amostra mais empresarial que nós estamos tendo aqui As palestras que nós estamos tendo sobre inovação Então nós estamos com muitas caravanas aqui da região Dos municípios aqui vindo para o fórum Ao todo, nós tivemos quase 4 mil pessoas Discutindo o desenvolvimento dessa região E vendo a oportunidade de negócio e se capacitando E vendo a possibilidade de inovação As pessoas acham que inovação, às vezes, é uma coisa muito distante do seu negócio Inovar, às vezes, é uma forma diferente de fazer Simples, custo baixíssimo, às vezes, nenhum Mas que faz toda a diferença no resultado do seu negócio Música Órgãos públicos, instituições e empresários Puderam debater assuntos de interesse atual Como sustentabilidade, iniciativas para o desenvolvimento local Entre outros temas relevantes Este fórum, ele vem exatamente ao encontro de todos aqueles prefeitos Que estão se unindo através de consórcios Ou através da sua proximidade geográfica Para resolver grandes problemas e pequenos problemas Então, este encontro, na medida em que ele discute o desenvolvimento regional Ele também permite que a gente aponte para as nossas soluções Desse problema, naturalmente, do desenvolvimento Registre o nosso potencial de crescimento E favorece que a gente busque, através de parceiros estratégicos Como é o caso aqui do SEBRAE, da FIEMES Da Federação do Comércio, da Federação da Agricultura E de todo o Sistema S, do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Buscarmos recursos para a gente melhorar a nossa infraestrutura E melhorando a nossa infraestrutura Permitir que os nossos atrativos turísticos ou econômicos comerciais Sejam melhor aproveitados Foi abordado no fórum também Sobre a Lei Geral das Microempresas E Empresas de Pequeno Porte no Estado do Mato Grosso do Sul Nesse ano nós estamos junto com o SEBRAE Orientando os prefeitos, conversando, pedindo para que eles se adequem Porque a partir do ano que vem O Tribunal de Contas vai punir aqueles que não estiverem se adequando E cumprindo essa lei Onde 20% da merenda escolar tem que ser obtida da produção local Ou seja, gerada no município Isso gera mais emprego, inclusão social Enfim, mas o nosso papel é efetivamente fazer com que essa lei Ela se torne uma realidade Não adianta ser uma letra-morte Como foi a lei de responsabilidade fiscal Que hoje assegura É uma ferramenta de orgulho mundial Então nós estamos na busca Mostrando a cara do Tribunal de Contas Como aliado do bom gestor Aliado do prefeito realmente bem-intencionado Do gestor bem-intencionado Aquele que quer fazer um bom trabalho Ele tem que se amparar nas leis Fazer as licitações, as concorrências públicas As compras governamentais da forma mais transparente possível Foram dois dias de evento Onde o público pode aprender e conhecer Dicas para inovar e aumentar a competitividade Entre os parceiros que apoiam a iniciativa A Caixa Econômica Federal A Caixa é um banco do governo federal Atua no fomento às micro, às pequenas empresas E sobretudo ao fomento ao desenvolvimento dos municípios Isso se justifica a nossa presença Nós estamos aqui para contribuir com o desenvolvimento da região Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site E lembrar que você pode compartilhar Essas e outras matérias com seus amigos É muito fácil, aproveite! A Caixa Econômica Federal